Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira 12 de julho de 2020, aliás, ontem, foi o primeiro mês-versalho do novo Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. E vamos ao processo. Congresso conclui votação de primeiro turno da BEC, do adiamento das eleições. Morre Luizinho Dumont, presidente de onda, em teatriz, depois nem se teve morte, se após o ADC. Ah, que milagre não morreu de coronavírus, né? Mas tem gente que morre, pô, não pensa, né? Tem gente que morre por bar também, ou porque tem gente que morre por roubar, né? Ou morre assassinado, né? Mas não tem jeito, não é? Porque estão no período de pandemia, né? E eu só morre, e aquele negócio, né? Eu só morre, não só de coronavírus, mas morre de outras doenças também, de outras doenças também, e... E morre assassinado também, né? Ou então morre de morte natural. Outra notícia. Morais, porro, alguém quer que eu seja do fake news por mais seis meses. Carlos Bolsonaro perde foro, em especial, no Rio. Bolsonaro encontra o diretor da Rio Motorsports para conversar sobre o grande prêmio de Fórmula 1. Aliás, o Rio Motorsports, que tem o plano de... Aliás, é concessionário, né? E tem o plano de gerir, né? O novo... O novo autódromo, que ainda não foi construído, né? Mas dizem que vai afetar um pouco a plantação da Matatu Ântica, lá em Deodoro, né? Lá para casais de Deodoro e Lamentar, enfim, né? E também nas proximidades da Menina Brasil, né? De Volta para o Futuro completa 35 anos. Confia previsões certas e erradas da saga. Filme de 1985 teve previsões que se concretizaram. Já outras ainda estão no campo da ficção. No notícia que vai ser desmitida é CEO do Euro Axiom, Ben, disse Ciclistas são um desastre para a economia. E uma outra notícia que será desmitida no notícia é Vídeo mostra lagostas mortas na beira da praia de Itacaré, na Bahia. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, para você. Ei, você! Vem cá, vem cá. Já deu o seu likezinho bem esperto hoje? Não, cara! Pô, dê, cara! Dê o seu like bem gostosinho. Assim, você faz crescer a minha popularidade Não só no YouTube, mas também nas redes sociais E também Na internet, no rádio, na TV, enfim Ah, já conhece o meu canal? Ainda não? Eu vou lhe apresentar Este é o canal André Amorim O canal cheio de vídeos até o fim Simples assim Canal André Amorim Tá bom? Ah! E batalhe o sininho Ative o sininho Plim, 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 plim Para receber as notificações Dos meus vídeos aleatórios E do nosso Jornal André Amorim Tá bom? As notícias, por favor Congresso conclui votação de primeiro turno Da PEC e do adiamento das eleições Os deputados devem iniciar agora o segundo turno da votação A Câmara dos Deputados concluiu a votação do primeiro turno Da proposta de emenda à Constituição, PEC Que adia as eleições municipais para novembro Os deputados devem iniciar agora o segundo turno da votação O texto base foi aprovado por 402 votos a favor e 90 contra Pela proposta A escolha de prefeitos e vereadores em todo o país Será em 15 de novembro Dia da proclamação da república E data de votação no primeiro turno E 29 de novembro Caso haja uma segunda rodada Assim como inevitavelmente vai ser Apesar do relator, deputado Jonathan de Jesus Do Republicanos de Roraima Ter mantido o texto como aprovado pelo Senado A Câmara fez duas supressões no texto por meio de digitais A primeira mudança retiva a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral Decidir sozinho no caso de as condições sanitárias Em um município não permitirem A realização das eleições em 15 de novembro Um adiamento ainda maior Com limite de 27 de dezembro Agora será necessária a aprovação do Congresso para isso A segunda Retirou um trecho sobre O TSE Promover a adequação das resoluções Que disciplinam o processo eleitoral Estas supressões não fazem com que o texto retorne ao Senado E se for aprovado assim durante o segundo turno Poderá seguir para a promulgação Segundo o Presidente da Câmara Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro Isso será feito amanhã Quer dizer, hoje, né No caso, quinta-feira, dia 2 Às 10 horas da manhã Pelo Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre Do DEM, que é o Democratas, né Do Amapá Alteração do calendário eleitoral Motivada pela pandemia do novo coronavírus E com o adiamento das disputas para novembro A expectativa de que a incidência e o risco de contaminação pela doença Entre eleitores sejam menores Outras datas do calendário eleitoral também serão alteradas O início oficial da campanha eleitoral fica adiado De 16 de agosto para 27 de setembro No rádio e TV A campanha terá início em 9 de outubro A proposta permite também A posse de prefeitos e vereadores no país Antes do julgamento das contas de campanha Pela justiça eleitoral Até a semana passada O discurso oficial dos parlamentares Contrais à mudança Era de que nada garante que, por ter a votação em 42 dias Fala com que a pandemia Seja controlada nesse período Pois é aquele negócio A covid-19 está aí Está no ar Exatamente No ar E aí gente É preciso que quando você for sair Usar A máscara Usar a máscara Na rua E Tem lugares em que Só pode Em que só pode entrar de máscara mesmo Tá gente Então Outra notícia aqui Morre Ah e se você puder Hashtag Fique em casa Morre Luizinho Drummond Presidente de honra da Imperatriz Oposnense Teve morte cerebral Após um AVC O presidente de honra da Imperatriz Oposnense Luizinho Drummond Morreu Nesta quarta-feira Já primeiro A informação foi confirmada Pela filha do diretor Simone Drummond A escola de samba Também confirmou a morte do diretor Em um comunicado A pior das notícias Que poderíamos dar Neste dia primeiro de julho de 2020 Às onze e cinco da manhã A família Drummond Com muito pesar Comunica o falecimento Da pessoa mais forte que conhecemos Nosso presidente Patrono Luiz Pacheco Drummond Luizinho Drummond Como gostava de ser chamado Hoje a Imperatriz chora O mundo do samba chora E todo sambista chora Que Deus receba O nosso patrão De braços abertos E que ele cuide de nós Como sempre fez em vida Onde quer que esteja Em breve Comunicaremos local E data do sepultamento A dor é grande Mas o teu legado Fica para a eternidade Para sempre Lembraremos deste homem Forte e leal Descanse na eterna paz Do Senhor Jesus Cristo Luizinho Drummond De oitenta anos Sofreu um AVC Nesta terça-feira Dia primeiro Na casa que tem Ou que tinha Em Cachoeira de Macacu Na região serrana do Rio E de lá foi levado De helicóptero Para o hospital Copo está Em Copacabana Ele tinha um aneurisma cerebral As primeiras informações Na noite Ah Corrigindo Terça-feira Foi dia 30 Não dia primeiro Dia primeiro Foi quarta-feira As primeiras informações Na noite De terça-feira Dia 30 Era De que o diretor Tinha tido A morte cerebral Constatada pelos médicos Mas Simulizou as redes sociais Para negar a informação Por volta das Oito e quinze da noite E pediu orações Para o pai E avisou Que o estado de saúde De Luizinho Era gravíssimo Por volta das 20h55 O Copo está Soltou um boletim Informando que o paciente Luiz Pacheco Brumão Foi internado Com um quadro De acidente vascular Encefálico E completou O mesmo Encontrou-se internado Na unidade neurointensiva Com um quadro clínico Muito grave Assinava o boletim Flávio Cui Palheiro Cardiologista Assistente E Bruno Celória Diretor técnico Da Copo está Logo após o boletim Ser divulgado A coluna falou Com outra filha Do presidente De honra Da Imperatriz Cátia Ele teve um AVC Hoje Quer dizer Hoje no caso Terça-feira Ela teve um AVC Na terça-feira Ele teve um AVC Na terça-feira Por volta das Duas horas da tarde E está no CTI Centro de Treinamento Atenção Em estado grave Peço que todos Que possam orar Por ele Orem É um momento Muito difícil Para nós Doloroso Mas para Deus Nada É impossível Mulher dá a luz Em pé No meio De estacionamento Na Flórida A mãe falou Aparece segurando A mão do marido E tem o auxílio De uma parteira É possível Ouvir a profissional Dizendo que está tudo bem Logo Dois policiais Chegam ao local E parecem bem chocados Com a cena O próprio centro médico Divulgou as imagens Nas redes sociais Susan Susan contou Para o canal De serviço local WPLG Que é o WPLG Local 10 WPLG Local 10 Que teve Um tratamento Ou melhor Um parto Ih rapaz Que teve um trabalho De parto Muito rápido E nem deu tempo De entrar no centro médico A mãe Falou Que assim que saiu do carro Sabia que não tinha mais tempo Quando demos o primeiro passo A cabeça do bebê Já estava colando Alexandre de Moraes Corroga inquérito Sobre fake news Por mais seis meses A decisão terá efeito A partir do dia 15 De julho Quando termina o prazo De outra prorrogação Autorizada pelo ministro Brasília O ministro do Supremo Tribunal Federal STF Alexandre de Moraes Prorrogou Nesta quarta-feira Quer dizer Dia primeiro Por mais seis meses O inquérito aberto Pelo próprio tribunal Para apurar A divulgação De notícias falsas E ameaças Contra integrantes da corte A decisão terá efeito A partir do dia 15 De julho Quando termina o prazo De outra prorrogação Autorizada pelo ministro Há duas semanas O plenário do STF Validou a tramitação Do inquérito E entendeu que Diante da omissão Da antiga gestão Da Procuradoria Geral Da República PGR E da Polícia Federal A investigação Poderia ser aberta De ofício Pelo tribunal No julgamento A maioria dos ministros Reconheceu que Ameaças aos ministros Pelas redes sociais Não podem ser reconhecidas Como liberdade de expressão A abertura do inquérito Foi feita em março de 2019 Na época O presidência O Supremo Ministro Dias Toffoli Defendeu a medida Como forma De combater A veiculação De notícias falsas Que atingem A honorabilidade E a segurança Do STF De seus membros E parentes Segundo o presidente Que nomeou Ministro Alexandre De morais Como relator Do caso A decisão Pela abertura Está amparada No regimento Interno Da corte Carlos Bolsonaro Perde foro Especial No Rio A partir de agora Duas investigações Conduzidas Contra o vereador Ter empregado Funcionais Fantasmas Em seu webinete Serão julgadas Em primeira instância Rio O vereador Carlos Bolsonaro Do republicano Perdeu o direito Ao foro especial A informação Foi divulgada Pelo Ministério Público Do Rio MPRJ Nesta terça-feira A partir de agora Duas investigações Sobre o vereador Ter empregado Funcionais Fantasmas Em seu gabinete Serão julgadas Em primeira instância A medida Do MPRJ É baseada Na decisão Do Supremo Criminal Federal STF Que julgou Inconstitucional A prerrogativa De foro Estabelecida Pela Constituição Do Estado do Rio Em favores Parlamentais Municipais Ao todo O Ministério Repúblico Do Rio Janeiro Informou Do inclinio De competência E atribuição No total De 20 Uma ações Penais Originais Investigações Respectivamente Envolvendo Veadores Objetivando Que os processos E os procedimentos Investigatórios Tramitem Na primeira instância Bolsonaro J.R.P. J.R.P.R.E. A empresa É vencedora Da licitação Para a construção Do novo autódromo Do Rio De Janeiro No bairro De Deodoro O encontro Serviu Para conversar Sobre o andamento Das negociações Entre a cidade E o comando Da Fórmula Para receber O grande prêmio Do Brasil A partir Do ano Que vem Ou seja A partir De 2021 Como o Estadão Revelou Na terça-feira O Rio De Janeiro Encaminhou Um acordo Com a Fórmula 1 Para receber O grande prêmio Do Brasil Após o fim Do contrato Em vigor Com São Paulo Que termina No fim Deste ano Para fechar Qual categoria A candidatura Da Rio Motorsports Oferece Um pacote De 65 milhões De dólares Cerca de 339 milhões De reais Anuais Para a categoria Entre taxa De promoção E venda Com ingressos Vivos Segundo a agenda Oficial de Bolsonaro O encontro Foi realizado No fim Da manhã E contou Com as presenças Também do ministro Chefe Das tribunas De governo Luiz Eduardo Ramos E do secretário Especial de Esporte Marcelo Reis Magalhães A reunião Dua cerca De 30 minutos O assunto Principal Foi o andamento Dos próximos passos Do projeto Que ainda depende Da liberação Ambiental A obra Precisa Da aprovação De um estudo De impacto Ambiental Isso só Será possível Quando foi realizada Uma audiência Pública Para apreciar O relatório Já producido Inicialmente Este encontro Foi em março Porém Teve de ser Desmarcado Por causa Da pandemia Do novo Coronavírus Logo depois Foi marcada Uma audiência Pública Virtual Que acabou Cancelada Por decisão Da justiça Bolsonaro A etapa Ex Ex-porting 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 Apresentadora Renata Fan, apresentadora de jogo aberto na Band, criticou o prefeito Marcelo Crivella por conta da indefinição sobre o retorno do público aos estágios do Rio de Janeiro Ainda que o político tenha publicado a determinação oficial, o mesmo evitou cravar a mudança Temos de avaliar uma série de fatores, a segurança e as questões públicas da população No último sábado, o prefeito determinou que a partir do dia 10 de julho Os estádios do Rio poderiam receber até um terço dos torcedores Não dá para pesquisar antes, fala depois Não é nada contra político ou coisa assim Mas quando você gera uma expectativa de público, você coloca uma data As pessoas querem que isso seja verdade De repente você é obrigado a recuar Eu não acho que é só no Rio de Janeiro No país inteiro a gente tem que pensar antes, diz Renata Fan Denilson Show, participante do programa É aquele Denilson que foi campeão Do Mundial de 2002 Na Coreia e no Japão De futebol masculino Denilson, participante do programa, também não gostou das indefinições E relembrou as polêmicas, envolvendo a suspensão do Campeonato Carioca Do Campeonato Estadual do Rio Não é a primeira vez Parece que eles estão esperando Vamos falar isso e ver qual será a repercussão Se for positivo a gente continua Se for negativo a gente cancela Está sendo assim desde a volta dos treinamentos e dos jogos É um vai e volta de informações no Rio de Janeiro O que vai acontecer amanhã? Completou Muito bem, muito bem, muito bem E por falar em esporte Flamengo vence Boa Vista no Maracanã E segue 100% na Taça Rio O Bruno Negro fez 2x0 na equipe de Saquarema Sem dificuldades Em jogo com recordes de audiência na internet 2,2 milhões de espectadores Através da Flá TV Vinha internet, no YouTube O Flamengo fez 2x0 no Boa Vista Na noite desta quarta-feira Com gols de Pedro e Gerson E ratificou Ratificou, quer dizer, confirmou Vaga na semifinal da Taça Rio Com isso, o Rubro Negro Assigurou o primeiro lugar do Irupuá E manteve vivo o sonho de conquistar Por antecipação O título do Campeonato Estadual do Rio Campeão da Taça Guanabara O Rubro Negro erguerá o estadual Se também faturar o retorno E somar mais pontos na competição O jogo foi um verdadeiro E ultrapassou o Fluminense Em número de pontos O Flamengo O jogo foi um verdadeiro ataque Contra a defesa Recuado, o Boa Vista Só conteve o ímpeto O Rubro Negro até os 36 minutos Quando Pedro, que substituirá Ou que substituirá Gabigol Vetado pouco antes da partida Com dois musculares Abriu o placar Gerson, aos 6 minutos Da segunda etapa Fez um golaço de fora da área E ampliou E deixou o Flamengo A dois jogos O bicampeonato estadual do Rio E no outro jogo No mesmo horário Do jogo do Flamengo Na Arena Luso-Brasileira Na Ilha do Guerrador No bairro da Portuguesa O Botafogo empatou Com a Portuguesa Carioca Com a Associação Atlética Portuguesa Por 0 a 0 E o... Não me lembro se o Fluminense Vai jogar Hoje, dia 2 Quinta-feira Mas o Vasco com certeza O Vasco vai enfrentar O Madureira Para ver Quem vai estar perto De conquistar A vaga Para a semifinal Da Taça Rio Polícia investiga Se o homem Que teria dado o tiro Que atingiu o menino Que morreu na Baixada Foi assassinado Ítalo Augusto de Castro de Amorim Caraca, tem meu sobrenome Foi atingido na cabeça Por uma bala perdida Em São João de Mirti Rio A Delegacia de Homicíse Da Baixada Fluminense DHBF Investiga seu assassinato De um homem Pelo tráfico em Mesquita Tem alguma relação Ou tem alguma ligação Com o caso do menino Ítalo Augusto de Castro de Amorim A criança de 7 anos Morreu após ser atingido na cabeça Por uma bala perdida Na noite de terça-feira Em São João de Mirti De acordo com testemunhas Ítalo estava brincando No portão de casa No bairro do Éden Com amigos Por volta das 9 horas da noite Quando foi baleado Ele chegou a ser socorrido Na UPA da região Mas não resistiu Um familiar Que não quis se identificar Contou ao jornal Dia Que o tiro Que atingiu Ítalo Foi dado por um ladrão Conhecido na região O criminoso Atirou contra uma viatura Da polícia militar Que estava no local Ele teria sido morto Momentos depois Por traficantes locais Apesar de trabalhar Com a hipótese Do autor do disparo Que atingiu o menino Ter sido assassinado A polícia civil Disse em nota Que por enquanto Nenhuma linha de investigação É descartada A APM Confirmou a versão familiar Dizendo que no momento Em que Ítalo Foi baleado Agência 11º Batalhão da Polícia Militar Em São João de Mirti Que estavam patrulhando A região Foram atacados Por um homem Que estava em uma moto Na rua Sissi Ele fugiu Depois que fez os disparos Não houve reação Da equipe policial A viatura foi perforada Na ação criminosa Ao cessar a situação Foi informado De que uma criança Havia sido ferida Os policiais Apoiaram o socorro Que estava sendo feito Pelas pessoas do local A APM Acrescentou Em nota Na coluna de Fábio Oliveira Não gostei da atitude Lamento o jogador Hulk Sobre o auxílio emergencial Das irmãs O atacante confirma Que sempre ajudou a família E reprova as atitudes Dos parentes O jogador de futebol Hulk Que defende O Xangai SIPG Da China Levou um susto Ao ser informado Por esta coluna Da Fábio Oliveira Jornal Dia Que duas de suas irmãs Estavam na lista De beneficiários De auxílio emergencial Assim que soube da notícia O atacante brasileiro Ligou para a família E tudo foi confirmado Infelizmente é verdade Fiquei sabendo Ao ser avisado Pelo meu assessor de imprensa Perguntei às minhas irmãs E elas confirmaram Não gostei Pois sempre ajudei Toda a minha família Reclamei pela atitude Mas cada um É responsável Pelos seus atos O salário do jogador Do clube chinês Xangai SIPG De acordo Com a France Football É de aproximadamente 9 milhões De reais Mensais No portal Da transferência Mantido pela Controladoria Geral Da União CGU As irmãs do jogador Givanilda Vieira de Souza Foi beneficiada Com 1.200 reais Valor destinado A mães E chefes de família Já Giovania Vieira de Souza Recebeu 600 reais As duas São empresárias Em Cambina Grande Na Paraíba Com base Estabelecimentos comerciais E imóveis Alugados na região Vale lembrar Que este benefício É direcionado A trabalhadores informais E de baixa renda Além de microempreendedores Individuais Sem outras rendas E famílias Que possuem mulheres Como chefes A casa Ainda na coluna Da Fábio Oliveira Desde Carlinhos O mendigo Conta que ele Não respeita Medida Aline 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 Garante Que não irá Abaixar a cabeça E que espera Ter paz Junta a família Aline 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 Usou seus stories Para fazer um desabafo Sobre a sua relação Com o morista Carlinhos Silva O mendigo Com quem viveu Um breve relacionamento E tem um filho Questionada Por um seguidor Se o pai da criança A havia Deixado em paz Aline E afirma Que existe Uma medida Protetiva Que deveria impedir Que Carlinhos Faca em seu nome E sua família Mas que essa medida Não foi respeitada Na verdade Já tenho Há muitos meses A medida protetiva E ela não foi respeitada Porém Me sinto mais segura De que uma hora Tudo isso vai acabar E realmente Terei paz Junta a minha família Contou A ex-assistente De palco do Gugu Ainda mencionou A exposição As ameaças E a violência Que sofreu de Carlinhos Para quem não sabe São vários tipos De violência Que existem Dentro da lei Maria da Penha Explicou Mas não abaixaria A cabeça nunca Relacionamento abusivo Violência psicológica Física Moral Entre outras Precisam acabar Caso Miguel Sari Corte real É indiciada Por abandono De incapaz Com resultado Em morte A patroa A patroa da mãe O caso O caso foi concluído Na quarta-feira Como uma manicure As informações São dadas Pela polícia Durante uma coletiva De imprensa Realizada De forma remota Nesta quarta Além de Ramon Teixe O perito Do Instituto De criminalista De criminalística Perdão E ser André Amaral Também participou Da coletiva Flamengo Envia e-mail Garantindo Transmissão De jogo Contra o Boa Vista Com imagens O clube Preparou Transmissão Do jogo É Desta quarta-feira Dia primeiro Pela Fla TV Ainda em processo judicial Com a Globo O Flamengo Garantiu a transmissão A partida Contra o Boa Vista Nesta quarta-feira Via Fla TV A emissão Tentou impedir O clube De realizar A transmissão E as partes Aguardaram Desenvolvimento Aguardaram Ou estão aguardando Sei lá Desenvolvimento A justiça Confia A nota emitida Pelo grupo negro Nesta quarta-feira No caso ontem Foi dia primeiro De julho Às nove e meia da noite O Flamengo Enfrentou o Boa Vista No Maracanã Pela quinta rodada Da fase de grupos Da Taça Rio E para matar As saudades De ver O Mengão Em campo A Fla TV Transmitirá Quer dizer Na verdade Transmitiu A partida Com imagens Isso mesmo Com imagens Trouxe o comunicado Do clube Aliás Eu ouvi A partida Pela Fla TV Mesmo No Youtube A ver o jogo Com todo respeito A minha namada Sandra Né Mas acabei vendo O jogo Do Flamengo Flamengo e Boa Vista Tá Não vi Não vi o jogo Aliás Cheguei a ver Um pedacinho Do jogo Botafogo É Botafogo E portuguesa Da ilha Né Mas Botafogo E portuguesa Né Mas que negócio Né E o Botafogo Empatou Empatou Por 0 a 0 Muito bem Outra notícia Aqui Academias Estúdio de tatuagem Restaurantes E bares Estão liberados A partir Desta quinta-feira Dia 2 Crivella Anunciou Volta ao serviço Na fase 3 Da flexibilização O prefeito do Rio Marcelo Crivella Anunciou Nesta quarta-feira A volta De mais atividades Para a população A partir De quinta-feira Quando começa A fase 3A Da flexibilização Bares Lanchonetes E restaurantes Agora já podem Servir os clientes Na mesa Mas Com distanciamento De 2 metros Entre as mesas E máximo De 50% Da capacidade De lutação Na área interna Academias Reabrem Mas limitadas A um terço Da capacidade E só Com agendamento Preve de horário Lutas e danças Voltam a ser permitidas Desde que não haja Contato físico Assim como Nas aulas de natação Nas atividades Ao ar livre Passam a ser permitidos Treinos funcionais Individuais Na areia da praia No setor No setor de beleza Salões Barbearias Que tinham Seu autorizados Apenas ao oferecer Cortes de cabelo E manicure E pedicure Agora podem Ter serviços De debilação E tintura De cabelo Estão permitidos Também A funcionar Os estudos De tatuagem De acordo Com a prefeitura O retorno Deverá atender O cumprimento De exigências Rígidas Segundo o protocolo De cada atividade E desde que sejam Obedecidas Também As regras De hoje De distanciamento Social E de cuidados Com a higiene Para evitar A propagação Do novo Coronavírus Krivel explicou Que a flexibilização Só é possível Aos bons resultados Dos indicadores Apurados Por a Secretaria Municipal de Saúde No combate A Covid-19 Não há nada Que celebrar Mas estamos Nessa luta Desde março Sem sombra De dúvida A baixa demanda De leitos De UTI E de enfermaria E o número De óbitos Que está Estabilizado Nos mostram Que tivemos Um pico Tenebroso Em maio E que depois Caímos Para os patamares Dos dias atuais A curva de contágio Teve pico expressivo Em maio Mas nem naquele mês Aturamos Nossos leitos De enfermaria E de UTI Nossas possibilidades De combate A Covid-19 Começaram a ser Criadas em março E nosso hospital De campanha Ficou pronto Antes do primeiro Pico de caos Em abril Que a gente Não tenha recaída E não tenha De voltar atrás Porque temos Desemprego E crise econômica De antes Até da pandemia E precisamos Voltar às atividades Disse o prefeito Confio às atividades Que retornam Na fase 3A E às exigências Que terão de ser cumpridas Alimentação Bairro Cafés Lanchonetes Lojas de conveniência Padarias Quiosques Quiosques E restaurantes Podem voltar A abrir Nos últimos 3 meses A autorização De funcionamento Para esses estabelecimentos É apenas para serviços Delivery E takeaway Com consumo No local Proibido O retorno É com as seguintes Restrições Mesas organizadas Com distanciamento De 2 metros Entre elas De preferência Espaços abertos Como varandas E calçadas No espaço interno Deve ser respeitado O limite De 50% Do número total De meses Vedado O sistema Self-service Ou self-service Vedado O musical vivo O horário máximo Para o funcionamento É até às 11 horas Da noite Tanto nas áreas internas Como externas O uso de máscara É obrigatório Tanto para clientes Como para funcionários A máscara Só pode ser retirada Pelos clientes Que estiverem Já nas mesas E exclusivamente Nos momentos De retenção Comércio Lojas de comércio De rua Galerias Centros comerciais Shoppings E demais estabelecimentos Desse segmento Já estão Autorizados A abrir É preciso Obedecer Ao limite De público E um terço Da capacidade total O equivalente A 4 metros quadrados Por pessoa Respeitando O distanciamento De 2 metros Entre as pessoas Autorizados A reabrir Em 27 de junho As lojas de rua Sem as comerciais Galerias Prosseguem Com o horário reduzido Das 11 da manhã As 5 horas da tarde Autorizados A reabrir Em 11 de junho Os shoppings Continuam Com o horário Reduzido Do meio-dia As 8 horas da noite A novidade 3 metros por pessoa 3 metros por pessoa Aulas de natação Permitidas Desde que com o ar Marcada Aulas de luta E dança Estão permitidas Desde que sem contato físico Proibidos Saunas Piscinas Com exceção Para a aula de natação Kiss room E spa No crossfit Que está permitido O que não pode É usar equipamentos De difícil higienização Como pneus E corda naval E o uso de máscara É obrigatório Embelezamento Quase todos os estabelecimentos Deste segmento Estão autorizados A abrir Salões de beleza E barbearias De shoppings Que voltaram a funcionar Em 11 de junho Para corte manicure Pedicure Já podem A partir de Desta quinta Dia 2 de junho Dia 2 de julho Desculpa Oferecer serviços De depilação E tintura de cabelos Os estudos de tatuagem Fechados Desde o início Do isolamento social Estão também Autorizados a funcionar A partir Desta quinta Dia 2 O atendimento Deve ser feito Por agendamento Com limite de 1 terço Da capacidade total De clientes 4 metros quadrados Por pessoa Mantendo o distanciamento De 2 metros Por pessoa Os horários De funcionamento Seguem os estabelecidos Para shoppings Do meio-dia Às 8 horas da noite E para comércio Em geral Das 11 da manhã Às 5 horas da tarde É obrigatório O uso de equipamentos De proteção individual EPIs Pelos funcionários De acordo Com cada atividade É obrigatório O uso de máscara Para funcionários E clientes Volta a ser permitido O serviço de água E café Ainda não é permitido Atendimento Por múltiplos Profissionais Ao mesmo tempo Os serviços De massagem Limpeza de pele Maquiagem E saunas Permanecem fechados Atividades Físicas Voo livre Antes Só era possível Uma modalidade Individual Agora passa a ser autorizada A aula Com voo Com instrutor Em dupla Upcite Celebridades Renato Aragão Deixa a Globo Após 44 anos Em entrevista O humorista Contou que agora Ia trabalhar Por projeto Com a emissora Renato Aragão Não vai renovar O seu contrato Que se encerrou Na terça-feira Dia 30 de junho Com a Globo As informações São do colunista Do portal UOL Maurício Sticer O ator humorista De 85 anos Esteve ligado A emissora Por 44 anos Em entrevista Ao colunista O criador Digimocó Afirmou Que será Uma nova etapa Para mim Ampliou Meus projetos E você não sabe Como eu estou gostando É uma nova etapa Não paro nunca Sempre trabalhando Eu me considero Meio máquina Meio humano Disse Na entrevista Renato também Revelou Que agora Trabalhará Por projetos Nós chegamos A um acordo Contrato É uma coisa simbólica Continuo trabalhando Na Rede Globo Por projetos pontuais E faço projetos Em outras plataformas É a oportunidade De fazer também Em outro lugar Conto ele A primeira notícia Que será desmentida É CEO Ou C.E.O. Do Euroexian Bank Disse Que ciclistas São um desastre Para a economia Para a CEO Do banco Euroexian Limitada Ciclistas São um desastre Para a economia E não adicionam Nada Ao PIB do país Nos últimos anos O número de pessoas Que usam a bicicleta Como meio de transporte Tem crescido De forma considerável Basta olhar Nas ruas Em São Paulo Por exemplo A demarcação De ciclovias Pela cidade Fez com que O número De ciclistas Aumentasse 24% Na última década O alto custo Do combustível Da manutenção De um carro A falta De eficiência Do transporte público A preocupação Com o meio ambiente E o interesse Por uma vida Mais saudável São apenas Alguns dos motivos Pelos quais A bicicleta Tem se tornado O novo chodado brasileiro Mas De acordo Com uma história Que anda circulando Nas redes sociais Parece que o CEO Do banco Euroexian Limitada Não tem gostado Nada Desses números Segundo a publicação Ele teria dito Que um ciclista Seria Um desastre Para a economia O motivo Ciclistas Não comprariam Carros Não gastariam Com combustível Não se envolveriam Em acidentes graves E não usariam O estacionamento Pago Além disso De acordo com ele Ao usar a bicicleta As pessoas Ficariam saudáveis Não necessitando De médicos Ou de remédios E dessa forma Não contribuindo Para o PIB Do país Confira O CEO Do Euroexian Bank Limited Fez os economistas Pensarem Quando disse Um ciclista É um desastre Para a economia Do país Ele não compra Um carro E não toma Um empréstimo Não compra Um seguro De carro Ele não compra Combustível Ele não envia Seu carro Para serviços E repados Ele não usa Estacionamento Pago Não causa Acidentes graves Não exige Rodovias Com várias faixas Não se torna Obeso Sim E que droga Pessoas saudáveis Não são Justiciais Para a economia Eles não Compram remédios Eles não Vão a hospitais E médicos Eles não Adicionam nada Ao PIB Do país Por outro lado Cada nova loja Do McDonald's Cria pelo menos 30 empregos 10 cardiologistas 10 dentistas 10 especialistas Em perda de peso Além das pessoas Que trabalham No McDonald's Escolha sabiamente Um ciclista Ou um McDonald's Vale a pena Pensar Em PS Caminhar É ainda pior Eles nem compram Uma bicicleta Isso está me Cheirando a piada Mas vamos lá CEO Do Euroxen Bank Disse Ciclistas São um desastre Para a economia A informação Deu Revolta Nas redes sociais E causou Maior Burburinho Entre pessoas Que usam A bicicleta Como meio de transporte Mas será Que essa história De que O CEO Do Euroxen Bank Teria Dito que Ciclistas São um desastre Para a economia É real Não é E vamos Aos detalhes Uma rápida Leitura É o suficiente Para Identificar Diversas características De fake news No texto Ele é extremamente Vago Ou seja Não cita o nome Do CEO E nem quando Ele teria dito Aquilo É alarmista Possui Erros de português E não cita Fontes confiáveis Além disso A internet Possui um vasto Histórico De textos falsos Relacionados A frases Impactantes De pensadores Ou personalidades Públicas A equipe Do boas.org Já Dementiu Em números Delas Como Aqui dizia Que Gandhi Teria dado Uma lição Do professor Pítulos Da universidade De Londres Sobre dinheiro E sabedoria Também Aqui indicava Que Bill Gates Teria dito Que um vendedor De jornais De Nova York Seria o homem Mais rico Desculpa Seria o homem Mais rico Do mundo E por fim Aqui apontava Que Shakespeare Teria dito Que sempre se sente Feliz Porque não espera Nada de ninguém Ao buscar Pela história Que poderia Muito bem Servir Como motivo De chacota Não encontramos Nada em português Nem sequer O nome Do CEO Além do texto Que está circulando Nas redes sociais É importante Ressaltar Que os supostos Motivos Apontados No texto Para que um ciclista Não colabore Com o PIB No país Não fazem O menor sentido Ciclistas São pessoas Que vivem No mesmo sistema Capitalista mundial No qual Estamos todos Inseridos Ciclistas Não são plantas Que vivem Apenas de água Sol E nutrientes Disponíveis Na terra Ciclistas Compram alimentos No mercado Móveis Eletrônicos Electromédicos E etc Além disso O número de acidentes Graves Envolvendo ciclistas Tem aumentado A cada ano No primeiro trimestre De 2019 Em São Paulo Por exemplo Este número Cresceu 64% Falar que ciclistas Não usam remédios Em hospitais Também é outro absurdo Há ciclistas Com doenças crônicas Que dependem Diretamente De hospitais E tratamentos Medicamentosos Resolvemos então Procar pela história Em inglês E que o tal CEO Tem um nome Sanjay Takkar A prova Seria um print Que foi divulgado Em um tweet Em fevereiro de 2018 Também não foi preciso Ir muito longe Para também nos depararmos Com um desmentido Sobre o assunto De acordo com o site IUP Wixim Bank Um banco de importação E exportação É uma instituição Financeira da Índia Ainda segundo o site O nome de Sanjay Takkar Ou Takkar Ou Takkar Quer dizer né Não foi encontrado No banco Do banco Que tem Como CEO Desde 2017 Davi Rasquinha Ou Davi Rasquina Como que Em resumo A história Que diz que o CEO Do Eric Zimbank Afirmou que ciclistas São um desastre Para a economia É falsa A história Surgiu lá em 2018 A partir de um tweet Que mostraria O suposto CEO Dizendo a frase Acontece que o homem Que aparece no print Não consta No banco de dados Do Eric Zimbank Além disso Desde 2017 O CEO Da instituição financeira É David Rasquinha Por fim Descobrimos Um desmentido Em inglês Sobre o assunto Ou seja Tudo não passa De balela Não compartilhe Vídeo mostra Lagoas mortas Na beira Da praia de Itacaré Esta é Outra notícia Que serve Desmentida aqui Vídeo mostra Desenhas de lagostas Mortas Na beira Da praia de Itacaré Na Bahia Qualquer pessoa Pode pegar Além da Covid-19 O Brasil tem presenciado Algumas ameaças Em relação ao meio ambiente Há ameaças De gafanhos Na região sul E de poeira Na região nordeste Mostra que há algo Estranho na natureza No meio disso Uma imagem Supostamente de Itacaré Praia localizada Na Bahia Está chamando A atenção Na web Um vídeo De diversas lagoas Mortas Na beira da praia Está viralizando Como se fosse De Itacaré Junta as imagens Há comentários Sobre o preço Da iguaria E sobre a facilidade De encontrá-la Vamos saber São duas versões A primeira Em Itacaré Na Bahia As lagoas Estão em todo lugar Nas praias Qualquer pessoa Pode pegar Nunca se viu isso Será que está havendo Algum desequilíbrio ambiental? A segunda versão Lagostas de graça Boa parte da população brasileira Desconhece o valor Desses crustáceos Que custam em média Até 70 euros Quando servido Num prato Nos restaurantes Da Grécia Itália E Paris Em Itacaré Na Bahia Você pode degustar Essa iguaria E a vontade É de graça Já que elas Estão perdidas Numa praia Agora vem cá Será que vídeo Mostra lagoas mortas Na beira Da praia De Itacaré Na Bahia Muita gente Se impressionou Com as imagens Que de fato São no Brasil Sim O vídeo É real Mas precisamos Fazer uma Pequena Correção Geográfica Ele não foi gravado Em Itacaré Na Bahia Calma aí Que a gente Explica Tudinho Para vocês A confusão Sobre a origem Da filmagem Se deu Porque Em algumas versões Ela é acompanhada De um vídeo De pescadores Com uma caminhonete Cheia de lagostas Em que os sujeitos Falam em Itacaré Porém As imagens Dos animais mortos Na praia São de Alagoas As imagens São de acordo Com essa matéia Da Gazeta Web Desculpa As imagens São De acordo Com essa matéia Da Gazeta Web São da praia Do Saco Localizada No município De Maixal De Odoro A reportagem Apontou ainda Que o IMA Instituto Meio Ambiente De Alagoas Está apurando A causa Do desaparecimento Dos animais mortos Resumindo A histórica Aponta Que lagostas São encontradas Na praia De Itacaré Na Bahia É falsa Na realidade As imagens São da praia Do Saco No município De Maixal De Odoro Em Alagoas E a última Jornal André Mourinho Jornal cheio De notícias Até o fim De Volta Para o Futuro Completa 35 anos Confira previsões Certas e Erradas Da saga Filme de 1985 Teve previsões Que se concretizaram Já outras Ainda estão No campo Da aflição A saga De Volta Para o Futuro Completa 35 anos De lançamento Em 2020 Exatamente No dia 3 de julho Laudeado Por críticos E públicos Como o filme Modelo Dos anos 1980 A aventura De Marty McFly Interpretada Por Michael J. Fox E o doutor Emmett Brown Personagem De Christopher Lloyd Não foi A primeira A imaginar A tecnologia Do futuro Mas Seus palpites Acabaram Se tornando Eles mesmos Elementos Da cultura Pop Adorados Até hoje Em tempos De pandemia E isolamento Social As salas De videoconferência Ganharam importância Inédita Em diversos Segmentos Profissionais De reuniões Políticas Oficiais A conversas Descontraídas Entre amigos É curioso Lembrar Que a saga Porém Já tinha previsto Essa popularização Num episódio Em que McFly É desligado Em uma chamada De vídeo É bom Lembrar também Que o filme De 1985 Está de volta Ao catálogo Da Netflix No Brasil Casos inteligentes Usos de hologramas A popularização Da tela plana Para monitores Todas se tornaram Realidades No mundo tecnológico Nos últimos anos Sem planos A seguir Algumas realizações Que deram certo E outras Nem tanto assim Drones Os drones Os drones Do filme Servem Para passear Com os cachorros Uma empresa Na Holanda Já utiliza O aparelho Para entregar Pizzas Na praia O que mais Vem por aí Videogame No filme Um pequeno Elidia Wood Bem Antes de viver O flor Do Senhor dos Anéis Utiliza videogames Controlados Por pensamento Tecnologias Como Kinect Do Xbox Consegue capturar Movimentos Do jogador Sem uso De qualquer controle O Playstation 5 Vem aí E quem sabe O que ele trará Neste sentido Óculos De realidade Virtual O Google Glass Chegou em meio A uma série De desconfianças Mas Uma de suas funções É justamente A de fazer ligações Uma das utilidades Dos óculos Retratados na série Outros óculos De realidade virtual Também já são realidade Ligação por vídeo As videoconferências Se tornaram Bastante populares Com o advento Da pandemia Mais ou menos Como naquela ocasião Em que Martin McFly Foi desligado Via vídeo Biometria O Martin Do futuro Usa tecnologia Para entrar em casa Hoje em dia Aplicativos De smartphones Conseguem fazer A leitura Das impressões Por questões De segurança Casa inteligente De volta para o futuro Também prevê utensílios Como fórmulas Controladas Por computador E um hidratador De pizzas Novas tecnologias Também já permitem Casos inteligentes Comandados até pela voz Holograma Entre os diversos Usos dos hologramas Na atualidade Está a simulação De artistas Que já se foram Como o rapper Tupac Chapua No festival Coachela Em 2012 Ou de Cazuza No Parque das Venturas Em São Paulo Em 2013 Tela plana As televisões De tela plana Já são uma realidade Para muitas pessoas Há algum tempo No filme Elas também Eram comuns Previsões Que deram errado Carros voadores Os carros voadores Ainda não são Uma realidade Mas a marca Hyundai Já desenvolve um protótipo Em parceria com a Uber O AM Foi produzido Com propulsão elétrica Até a velocidade máxima De até 290 km por hora Voará entre 300 e 600 metros De altitude Autonomia para viagens De até 100 km Conversor de energia O conversor de energia Mr. Fusion Que transformaria lixo Em combustível Para o carro Ainda não é viável Algumas cidades No entanto Já testam A ligação de energia Ou seja Biogás A partir do lixo As cidades britânicas Bristol e Beth Começaram a usar ônibus Cujo combustível É feito Com tratamento do esgoto E comida descartada Jaqueta tecnológica Previsões que deram errado Nunca quis ter a jaqueta Com secador interno Usada por McFly Ou Martin McFly Embora alguns pioneiros Já estejam encaixando Eletrônicos Nos tecidos das roupas A ficção está longe Da realidade Esfoliação no envelhecimento Quanto aos cuidados Com o corpo e a pele No momento Ainda não há esfoliação Tão efetiva Contra o envelhecimento Ao estilo mostrado No personagem de Doc Que foi a uma clínica De rejuvenescimento Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Amorim Edição de Quinta-feira 2 de julho de 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso para vocês Um forte abraço E até A edição de sexta-feira Dia 3 Se Deus quiser E os anjos do Senhor a permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é A Papai Fui